Eu não vi o que acontecia Nem sei se amanheceu Nesse exato duplo passado Doutor, o que passou? A bailarina já sem cortina Desvia do que meu Enquanto eu tô sentado O show recomeçou O show recomeçou Sei o placo Essa multidão Sou eu Sei o placo Essa multidão Sou eu Teu cabelo Mamãe Eu quero ver Me dá Me dá Quanto riso Sou eu Sei o placo Essa multidão Sou eu Se acaso O meu bloco Encontrar o teu Tá Sá 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 Cocó 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 Sei o placo Essa multidão Sou eu Essa multidão Essa multidão E aí Obrigado.